A MTV tinha outro programa muito bacana que era do João Gordo, que era o Gordo a Gogô, onde ele chutava o balde deliberadamente. Gordo, esse cara que ainda é hoje, sem papas na língua, falava o que vinha na cabeça, trazia os convidados que ele queria. E eu lembro que tinha uma mesa do João Gordo que hoje ia causar muita polêmica, porque era um vidro por cima e quem estava apoiando tinha uma mulher de quatro. Exatamente isso com a mesa nas costas. Hoje imagina as feministas vendo isso. Mas, anyway, nesse programa do Gordo teve várias polêmicas. A mais lembrada até hoje, claro, foi a treta com o dado do Alabella. Isso ali no meio dos anos 2000, acho que 2003, 2004, por aí, se eu não me engano. Onde o dado do Alabella foi lá, quis tirar o barato com o João Gordo e os dois tiveram que ser contidos pela produção pra não saírem nas vias de fato. Tá, beleza, velho? Beleza, irmão. Ex-global, velho, como é ser um ator ex da Globo, cara? Cara, não sei. Eu nunca me considerei um ator global, assim. Mas você trabalhava na Globo? Trabalhava. Então você era global, pô. É, mas eu acho que isso daí é um rótulo que a galera criou e eu nunca me considerei, assim, entendeu? Mas qual o perfil do ator global, cara? Vocês enquadram esse perfil? Gatão, tal, pá, comedor... Não, não. Lá tem vários atores, pô, de teatro, maneiríssimos. Mas por que você saiu de lá, cara? Porque a minha parada é música, velho. É mesmo? Agora, é. Você também, cara? Também, também. Jura por Deus, cara? Também. Quem mais? Maurício Matar? Quem mais? Fábio Júnior? Fábio Júnior, que é ator e músico. Frank Sinatra, Elvis Presley. É mesmo, né? É uma galera. É mesmo, né? É. Mas aí, você começou a cantar. O que você tem um som romântico que você faz? Eu vi um disco seu aqui, velho. Deixa eu ver aqui. Faço, velho. Faço música sobre relacionamentos. Dando pra você. Não, dado. Por que esse nome, cara? Aqui, ó. Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali. Tá dado pra você, né? Uma coisa duplo sentido, assim. Mas dado, ensina lá, mas... Porque você... É, assim, o seu perfil é o perfil de comedor, não é? Aí, velho. Uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Você trouxe uma bomba, um cano, um revólver? Eu trouxe um negócio aqui, ó. Pera aí. Olha, eu trouxe armas, cara. Que que é isso, velho? Pra que é isso? Mas o que que é isso, velho? Não, uns paradinhos bem queijinhos, velho. Mas você costuma usar isso nas pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. Mas você trouxe isso aqui pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra me arrepiar? Não, na verdade, isso aqui, ó. Isso aqui vai ficar na minha mão. É mesmo? Se a gente tiver algum problema, a gente... É mesmo? Isso aí na mão aí, facinho, velho. Porque quando eu fico nervoso, cara, eu tive um problema na Globo. Mas você fica nervoso, cara, à toa? Às vezes eu fico, velho. Por quê? Mas você vem assim, todo pé atrás aqui, cara? Não, não. Eu tô na frente mesmo. Não, é uma parada seguinte, velho. É porque, assim, dizem que... Que você foi um cara... Eu era... Eu nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. O movimento? O que movimento? O seu movimento playboy seu, velho? O movimento punk, velho. Ah, vai tomar no seu... Não é idiota, cara. Essa é a velha, velho. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Quem é você? Quem é você, playboyzinho de merda? Pra falar de movimento punk nessa porca? Quer quebrar, quer quebrar. Quer quebrar minha mesa, mano? E aí? Qual o problema? Quer quebrar minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? O que aconteceu com você, meu irmão? Você tá louco, meu irmão? Você tá louco, meu irmão? É o cara faz, meu. Você tá aqui pra que, então, seu idiota? Vai tomar no seu... Você tá louco, meu irmão? Parou, 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 parou. Você viu isso, meu? Parou, vi, esse cara é louco. É um babaca mesmo. Você viu isso? É um retardado. Peraí, peraí, Gordô, deixa eu tirar. Você viu isso? Não, eu vi isso, esse cara é louco. Peraí, Gordô, Gordô. O que é isso? Peraí, Gordô, 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 Gordô.